Olá meninas e meninos, terminando a maratona, vamos lá, assim porque a gente vai aparecer com a mesma blusa, a gente está num dia só gravando vários vídeos, tentando gravar os vídeos, todos os vídeos que eu estou fazendo a abertura, caso eu apareça no final com outra blusa, que as vezes o vídeo não foi gravado, a abertura a gente faz num dia, mas a gente não sabe se consegue fazer todos os vídeos no mesmo dia, não digo no mesmo dia, mas no final de semana a gente grava, tá, é, no final de semana a gente grava, hoje, amanhã e assim vamos indo, vamos lá, e hoje nós vamos fazer uma receitinha do canal, é uma menina, olha gente, a gente vai acompanhar ela muito tempo, vídeos, não é de receita, mas ela faz receita também no canal dela, de vez em quando ela dá uma arriscada, é, a Malena 0202, é isso, a Malena, é, ela é muito legal, eu te me divirto, que eu dou muito acisado quando ela está jogando assim, porque ela é muito engraçada, é, a Malena a gente acompanha ela, gente, há muitos anos, desde quando ela morava com a mãe dela, hoje ela mora sozinha, então faz tempo que a gente acompanha ela, e ela é muito legal, quem não conhece vai lá, é o canal de game, mas também tem vlogs que ela mostra, tem essas receitas que ela faz, e ela deixou, eu e o Ian, sim, com muita vontade, muita, que é o frango italiano, é o frango italiano da Malena, é um tipo a farmediana, mas vocês vão ver que é legal, porque ela não empana, ela não faz ele empanado, não, e a gente ficou babando, nossa gente, eu fiquei babando com esse frango, então nós vamos fazer o frango da Malena, tá? Então, ó, prepare-se, tá Malena, Malena, é, tá vendo? Nós vamos fazer a receitinha, você tá ensinando a receitinha pra Debian, vê se pode na cabeça, nós vamos fazer maldade pra você, você se lascou, com muito puxa-puxa, bastante puxa-puxa, então, lápis e papel na mão, bora lá anotar, bora lá anotar, bora lá anotar. De filé, assim, de frango, tá? Pra fazer. Eu temperei ao meu gosto, a Malena lá, ela temperou com, aquele tempero da casa, sabe aquele tempero pronto? Uma pastinha de alho, sal, né, que ela pôs um pouquinho, pimenta, e ela coloca dentro do saquinho, tem pra dentro do saquinho mesmo. Eu aqui coloquei limão, eu não tenho, né, eu gosto de pôr aqui nenhum limão, se eu tenho, vinagre, mostarda, orégano, alho, coloquei um pouquinho de açafrão, pimenta do reino, e azeite. Só, tá? Mas você pode pôr ao seu gosto aí, o que vocês gostarem. Aí a gente vai fritar, ele não é empanado, é isso que é legal, a gente vai fritar ele pra dar uma, tipo, selada, uma douradinha nele, porque depois ele vai pro forno com as outras coisas. Mas a gente já vai dar uma boa cozidinha nele, fritando ele ali na nossa frigideira, que nós ganhamos da minha mãe, que no presente que minha mãe me deu, eu esqueci de mostrar ela, porque ela estava ali no escorredor. Eu coloco um pouquinho de óleo, que nem a Malena fez. E aí, agora vem a missão, né, fritar os nossos filézinhos, ó. Tá vendo? Hum, gente, não tem como ficar ruim isso. Vocês vão ver aqui pra um arraso. Não é isso? Não é isso? A Malena ajudou, dai, olha, a Malena ajudou, dai, gente. Tentando pegar um filé inteiro aqui, pra mim pôr ali, pra ficar igual, pra não ficar quebrado. Não foi, ó. Pronto. Aí eu vou fritar eles assim aqui, deixar ele dar uma douradinha. Aí eu vou virar e fritar do outro lado, não vou fazer mais nada. Eu vou fritar eles e aí depois eu volto pra continuar a receita. Já já! Gente, vamos amontar já os franguinhos ali. Tem franguinho na panela. Aí vai ter mussarela a gosto. Ali tem o molhinho. Molho de sachê mesmo que eu tô usando. Eu só coloquei cebola, alho, deu uma retemperada, coloquei pimenta, orégano. E um pouquinho de extrato e uma pitadinha de açúcar, tá? Não tem segredo. Quem quiser também fazer o próprio molho, pode fazer. Aí, gente, é assim. Põe molho. Você vai fazer uma caminha do molho pro franguinho. Né? Pôr no molho. Ai, gente, tá um cheirinho tão bom aqui. Só que o cheirinho do fritar do frango aqui, ó. Já tá maravilhoso. Vem, hein, essa. Tá pra ver? Tá vendo, sim. Vamos colocar nossos franguinhos. Que nós estamos usando os filézinhos. Que grudou. Grudou. Oi? Eu, hein. Vamos colocar nossos filézinhos, nossas belezinhas. Que maravilha. Eu fiz dois a mais pra poder preencher o Marinex. Pra ficar mais chato. Vamos ver se vai dar pra pôr aqui no canto. Não dá na 80. É, ó. Eu acho que vai ter que cortar. Na 80. Não? Deu? Deu. Deu. Pronto. Daí vai pra lá a produção. Aí, gente. Deu essa fritadinha só pra dar. Eu dei uma boa douradinha, tá? Porque eu gosto dele bem cozidinho, lógico. Aí a gente vai colocar molho por cima. Olha que dificuldade. Fazendo o jeitinho que Malena fez. Exatamente. A responsa. Ó. Molinho. Por isso que é molho italiano. Nupi. Não começa. Aí criança, gente. Você já conhece as crianças aqui, né? Eles querem roubar a cena. Que nem diz a Malena do Comodoro. Comodoro é a marinara. A marinara. Nupi. São molhos de tomate. São molhos italianos. É. Ela chama os bichinhos delas. É. Por nome de molhos italianos. Aí como eu acho que a minha mussarela fatiada bonitinha não vai dar. Eu vou colocar essas que eu cortei na mão mesmo. Assim por baixo. Assim por baixo. Sabe, gente? Porque tá cortado feinho. Né? Então já que tá cortado feinho. Aqui embaixo ninguém vê. Aqui em cima tem que ficar mais bonitinho, né? Exatamente. Porque as pessoas comem com os olhos. Ó. E aqui vai tudo assim mesmo a olho. Ó. Olho. Ó. Vocês acham que tem como ficar ruim isso, gente? Nem nunca. Pronto. Agora eu ponho um pouquinho da... Assim. Ó. Ela colocou também bastante queijo. Bolinha. Já não basta o seu irmão e tu aí. Muito que ele. Ó. Pronto. E agora? Molho por cima. Mais molho. Vocês viram, gente? Tem como ficar ruim isso, minha gente? Nossa. Não vai ficar tão retinho. Não. Porque o frango ali não tá pegando toda a travessa, né? E também ele não é tão proporcional retinho também. É. Aí eu que cortei mesmo o filé, gente. Porque o açougue às vezes corta muito fininho. E aqui pra essa receita, o importante é ele ser mais grossinho. Ó. Estante, molho. Uma sacudida assim. Ó. Gente, eu já tô com água na boca. Tô fazendo um arrozinho ali. A minha saladinha mista já tá na geladeira. De mix, né? Uhum. Mista, foi ótimo. Tchau, calado. E agora nós vamos fazer o quê? Colocar queijinho. Terminar com queijo. Terminar com queijinho. Aí vai pro forno, gente. Pra... Gratinar. Gratinar e o frango. Se você... A gente dá uma pré-cozida nele bem douradinha, mas ele vai terminar de cozinhar. Fica mais ou menos uns 30 minutos, que nem lasanha. Vamos dizer assim. Tá? Isso aí. Pronto. Agora vai pro forno, depois eu venho com essa maldade. Até já. Gente, olha só. Deixa eu virar a luz pra cá. Pera aí. Olha as borbulhas. Olha as borbulhas. Borbulhas de amor. Olha, olha, olha. Olha aí, tá dentro da assadeira, mas vocês já sabem. Não tem água nem nada. É pra facilitar virar e colocar no forno, hein? Exatamente. Ó. Hum... Agora eu vou montar o pratinho e vocês já sabem, né? Já vem. Ó, ó, ó. Hum... Gente, então vamos lá. Ó. Ó. Ui. Não, tá, não, 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 não. Uh! Olha aqui, queijinho. Pera aí. Tô aqui esperando. Vem cá pra eu pôr o molhinho em cima. Deixa. Baixa mais. Mais pra dentro. Tá dentro. Você fez, viu? Ah, o dedo na forma. Esquentou? Ah. Hoje o Ian tá fazendo debice. Não sei por quê. Hoje sou eu, gente. Olha. Que delícia. Ó, esse mix eu já ensinei. Ó. A gente tem que tirar uma foto. Tá muito bonito isso, gente. Tá, tem que tirar uma foto pra eu postar no Facebook. Tá muito bonito. Malena, fala aí o que você achou. Uhul. Ah, que chato. Nós vamos comer. Ó, vamos postar foto no Facebook e no Instagram, hein? É. Pera aí que eu vou tirar foto, gente. Já vem. Ó, que lindo. Ai, olha a felicidade do Ian lá. Olha lá, ó. Vamos ver se eu consigo, tá, gente? Vamos ver aqui. Ó. Olha, gente, com aquele mix de salada. Ah, a Malena comeu com batata frita. Que chato, né? A gente não tem batata frita lá. Não tem batata frita, não é uma maçã. Ah, mas não tem problema lá, ó. Olha isso, gente. Calma que eu tô conseguindo. Frango italiano, ó. Vamos passeando. Gente, era pra mim ter pego uma faca, né? É, era pra ter pego uma faca. Mas se eu ia não pegou, eu também não sei. Nossa senhora, consegui. Mas antes, né? Pera aí, não. A primeira aqui é essa parte. Ah, lógico. Muito puxa-puxa, né? Muito puxa-puxa. Puxa-puxa. Ai, ai, olha. Olha isso. Olha isso, minha gente. Gente, faz simples, rápido e fácil. Vocês viram? Não precisa empanar. Não precisa nada daquilo. Amei, amei e amei. Não sei se a Malena vai ver esse vídeo. Eu não sei nem se ela sabe que a gente existe. É. Mas o Ian vai tentar deixar a fotinho lá no Insta dela pra ela ver que a gente fez o... Nossa senhora, viu gente? Vocês viram aqui? Nossa senhora da cumilança. Estou salivando, gente. Ai, meu Deus. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vai lá também conferir o canal da Malena pra quem não conhece. Vou deixar se eu lembrar, porque quando eu edito o vídeo depois eu demoro pra subir, que nem hoje é um dia, até eu subir ele, né? Se eu lembrar, eu deixo o link dela aqui, mas não tem erro. É Malena 0202. Coloca lá, frango italiana, Malena já cai nela. Mas se eu lembrar, eu deixo o link aqui sim, tá bom? E aí, Ian? Ian não fala, ele só come, né, gente? Olha lá. Vocês não tem noção disso aqui. Bom? Vamos lá, com saladinha. É isso, gente. Essa é a nossa janta de... Sábado? Ou disse isso? Sábado. Sábado. Tô tão doido. Nossa, ficou maluquinha, gente. De sábado. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Dá um joinha. Dá um joinha. Compartilha aí com os seus amigos. Chama os amigos pro canal. E até a nossa próxima. Fiquem com Deus. Beijos e tchau. Pera aí. Não, Ian. Poxa vida, Ian. Não, não, não. Não, não, não. Vamos, Ian. Vamos, Ian. Pera. Capricha. Atenção. Aê. Beijos. Tchau. 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 E aí